A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sr. Pfeiffer, Sr. Quimby Oh, como vai Sr. Quimby? Eu estou muito feliz em... Sr. Pfeiffer, sente-se Sim, obrigado Bom, Sr. Pfeiffer, o senhor teve altas recomendações Altas, realmente altas O senhor deve estar se referindo a Sr. Barbara Fuller Ela pode estar torcendo muito por mim. Eu quero dizer, ela está me ajudando. Nós somos amigos. É modesto, Sr. Pfeiffer. Isso é muito bom. Nós precisamos de rapazes modestos e inteligentes. Homens que aprendam o negócio mercantil do chão até o topo. Ou quer dizer, começar no primeiro andar. Engraçado, muito engraçado. Engraçado, rapaz. A Sra. Faller também falou alguma coisa em relação à sua honestidade. Oh, sim. Acredito que a honestidade é a melhor... Política. Certo, rapaz, certo. Como acha que eu cheguei a gerente-geral dessa grande loja? Como? 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 Vou dizer, vou dizer. Diga logo, diga logo. Eu direi, eu direi. Sendo honesto, rapaz. Só isso. Desculpe. Está gripada? Eu me resfriei trabalhando até tarde à noite passada. Todos nós trabalhamos até tarde aqui, Sr. Pfeiffer. Não, Sr. Pfeiffer. Todos nós trabalhamos até tarde, Sr. Pfeiffer. Todos nós temos grande interesse em nosso trabalho. Todos nós temos espaço no topo. E nessa organização existe bastante espaço no topo. Sim, eu sei. Não terei problemas com isso, de subir até o topo, porque o nariz sangrando nem me aborrece. E você será recompensado, rapaz. Você receberá aumentos. Pergunte a Shirley, minha secretária, quantos aumentos ela já recebeu. Ah, isso mesmo. Muitos aumentos. Isso porque você fez seu trabalho direitinho. Isso mesmo. E você também fará um bom trabalho. Mas primeiro precisa sentir esta grande loja. Oh, eu não terei problemas com isso. Eu tenho as pontas dos dedos muito sensíveis. Precisa conhecer cada canto e buraco desta grande loja. Oh, eu sou muito bom em canto e buraco. Quer dizer que você concorda em começar sua grande escalada para o sucesso? Sua escalada para o topo? Eu estou pronto para escalada. Começando bem do fundo? Começando lá de baixo, do fundo, do fundo, do fundo, onde eu vou começar. Pode estar certo. Você fará as tarefas que eu mandar e vou observar cada passo que você der, certo? Certo. Certo? Certo que o senhor mandar. Aqui está uma lista de coisas que arrumei para você fazer. Agora suba para o topo. Faça as tarefas. Remova essa montanha. Ame esse trabalho. Procure o gerente de pessoal no nono andar e seja bem-vindo, meu rapaz. Obrigado, Sr. Quimbo. Não, não, não. É Quimby, Sr. Pfeiffer. Não, é Pfeiffer, Sr. Quimbo. Não, não. Quer dizer, eu digo, se eu me casar e tiver um filho, o primeiro nome dele será o seu. Quimby Pfeiffer. E se for uma menina? Eu a chamarei de Sr. Quimby Pfeiffer. Não, não, não. Obrigado, mesmo. Quando tivermos um bebê, ele receberá o seu nome, Sr. Quimby Pfeiffer. Obrigado.